É difícil, vou dobrar a câmera, aqui em cima da passarela para mostrar, olha o cacique de ramos, se a gente falar de Zeca Pagodinho, tem que falar de cacique de ramos e de Bete Carvalho, não é isso? A madrinha do freca, olha aqui o cacique de ramos que está marindeira, tem que entrar o cacique de ramos aqui, não é? Não está focando gente, existe uma dificuldade de focar aqui, mas olha, vocês conseguem ver que é o cacique com uma foto da Bete Carvalho, tem a Bete Carvalho ali, olha, olha o prédio do Balança Amazuncai, é um dos lados da Sapucaí, lá atrás tem também um prédio, tem também um carro do ônibus de Del Caxile, de onde o Zeca veio. Está muito difícil dar um zoom, porque está desfocando, mas deu para ver né gente, o carro do cacique de ramos, e é isso, a passarela aqui em cima, em cima dessa Sapucaí, gente, muito legal essa passarelinha, é uma visão privilegiada, se pudesse levar o desfile daqui, acho que dá para ver o desfile daqui, acho que dá mesmo para ver. Tá certo gente, agora eu vou lá, aqui tem o São Cosmo da Linhão também, ó, tá certo, tá certo então, agora eu vou lá, obrigado amigão, obrigado, vou lá agora gente, senão eu vou perder o desfile, vou filmar tanto que eu vou perder o desfile daqui a pouco, ó, aqui ó, o cacique de ramos de novo gente, preciso mostrar isso aqui, que é perto da minha casa, o cacique de ramos, ó, Cacique de ramos com a Bete Carvalho, que é madrinha do Zeca, e o ônibus de Del Caxile lá atrás, e o balança mas não cai, e eu correndo porque o desfile vai começar, tá certo, o desfile já vai começar gente, tem que correr, tem que correr, tem que correr, meu Deus do céu. Olha o São Cosmo da Linhão aí, ó, esse carro é cheio de doces, inclusive desde o Brasil veio até perto desse carro, ele veio vestido, ó, tem suspiro, um monte de docinho de São Cosmo da Linhão, ó gente, que maravilha, correria total, beijo gente.